Opa, Leandro pergunta, e quando não dava certo para aumentar o rendimento, mudava o método e ele continua? Ou continuava na insistência e na repetição até dar certo? Cara, esse meu... Valeu pela pergunta aí, que eu não consigo nem ver se tem gente assistindo ou não, mas... Valeu pela pergunta aí, Leandro. Cara, não, eu não mudava o método. Porque esse é o método que funciona para mim, era o método que funcionava para mim, era isso. Era pegar, fichar, repetir, fazer questão e era esse, esse era o método. Eu começava a perceber que, às vezes, as questões que eu errava eram por um momento de cansaço e, às vezes, eu fazia questão de uma forma quase que no piloto automático, sabe? Tipo, não, velho, não aguento mais hoje. Vou resolver questão, vai. Não aguento mais ler, vou resolver questão. Ia lá, lia, lia mais ou menos, comia alternativa, sabe? Isso eu comecei a ver. Então, o que eu mudei foi começar a me policiar mais para, tipo, na hora de fazer questão, eu tenho que fazer para valer. Tem que fazer sério, porque senão te prejudica muito. Você começar a ver que você erra a questão, você começa a ficar meio bitolá. Fico, pô, tô errando. Por que que eu tô errando? Agora, quando eu via que não era porque eu não tava estudando, não tinha nada a ver com isso, mas era porque a hora de eu resolver questão, eu tava resolvendo de uma forma displicente, era isso que tava me prejudicando. Aí eu mudei minha postura com relação a fazer questões. Escolher um momento mais adequado, programar melhor meu dia, e aceitar a programação do dia também, de pensar, tipo, assim, cara, uma hora tem que acabar, uma hora tem que parar. Não adianta eu ficar aqui 15 horas estudando, morrendo, não absorvendo mais nada, não adianta. O tempo pelo tempo não é o maior indicativo. Tem que ter a qualidade nesse tempo. Então, o que eu mudei foi nisso. A minha postura mais em relação ao momento de eu fazer as questões. Isso eu mudei, isso eu mudei. Rodrigo, encaminhamentos finais. Qual que é o legado dessa sua entrevista? Que recado que você deixa pra quem tá nos assistindo? Ou vai nos assistir daqui a mais um, dois ou três anos, ou nos ouvir no podcast? O que você quer deixar pra essa galera aí? Quer começar a estudar pra concurso ou já tá estudando? Ah, primeiro, pense bem, faça uma escolha consciente, investiga suas motivações pra fazer um concurso público. Eu acho que isso faz diferença. Você tem que investigar um pouco as motivações do porquê que você vai querer fazer isso. E uma vez que você esclareceu isso, tomou a decisão, se comprometa. Se comprometa em fazer isso. Eu acho que... Eu me considero sortudo de ter passado assim de primeira num concurso. Você mesmo fala que não é fácil passar de primeira. Que não se deve criar uma expectativa de passar de primeira. Então, eu sei que é difícil. Mas, eu acho que quem se compromete e tá firme nessa escolha é um mais cedo ou mais tarde. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai rolar. Então, se comprometa com a sua decisão. Investiga o seu melhor método de estudo. E vai na fé, velho. Vai na fé. Uma hora vai dar certo. E não acredita em receita de bolo, cego. Eu acho que... A não ser que o seu melhor método de estudo é confiar numa receita de bolo. Aí, beleza. Tudo ótimo. Mas, faça aquilo que dá certo pra você. Se conheça pra poder estudar. Pra poder se comprometer isso. E ter uma carga tão grande de estresse. De pressão. De cansaço mental em relação a isso. Se conheça pra você conseguir aproveitar melhor esse estudo. Mais cedo ou mais tarde, vai rolar. Uma hora vai rolar. E resolva questões conscientemente, né? Com certeza. Não se sabote de resolver questão, assim, meio que pra passar o tempo. Pra fechar aquela programação do dia. Na hora de resolver questão, resolva sério. Resolva pra valer. Porque eu acho que é fundamental. Isso é importante ressaltar. Resolver questão é fundamental. Porque resolvendo questão, você entende qual que é o fio de um concurso público. Você entende qual que é a pegada. Você entende qual que é a... Como você fala milhões de vezes. Qual que é a regra do jogo do concurso. Quando você resolve questão, você começa a ver como é que é a pegada do negócio. E isso vai te preparar demais. Com certeza. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado. Tem uma última pergunta aqui. Estou com dificuldade em estudar psiquiatologia. Eu queria que você respondesse, Rodrigo, bem rapidamente. Estou na dúvida de estudar diretão ou estudar por funções psíquicas. O que você recomenda, Rodrigo? A palavra é tua. O que seria funções psíquicas? O que é que entende por isso? São aqueles capítulos do Dalgala Rondo. Ah, tá. Então, do que eu já vi, eu sou... Marinha, eu de primeira viagem. Acho que essa pergunta é mais para você do que para mim. Quando cobra Dalgala Rondo especificamente, me parece que as bancas têm uma preferência por aqueles primeiros capítulos. Aquela parte mais filosófica da psicopatologia. Não a nosologia, o que vem antes da nosologia. Então, não são os quadros. Não é os quadros de psicose, não são os quadros de ansiedade, nada disso. Quando cobra específico Dalgala Rondo, como foi no caso da prefeitura de Belo Horizonte. Mas eu já vi outras pessoas, inclusive uma professora de psicologia nova, a Monique, uma live dela sobre psicopatologia que ela estava fazendo, que ela disse que, assim, se a banca não cobra especificamente Dalgala Rondo, é melhor você estudar pelos manuais. E quando eu resolvi a questão, eu também comprovei isso. Porque, cara, eu errava tudo. Eu errava tudo. Porque Dalgala Rondo, ele diz que é, mas não é como no manual. É em partes, mas, assim, o Dalgala Rondo, se no manual tem, sei lá, sete critérios para um determinado quadro, o Dalgala Rondo te fala três. Então, se a banca cobra especificamente Dalgala Rondo, acho que a parte inicial é mais focal. Se não cobra específico Dalgala Rondo, você vai ter que estudar do manual. Eu acho que realmente você vai ter que estudar manual, não tem como. Na dúvida, estuda a sua banca. Pega aí as últimas 20, 30 questões de psicopatologia e estuda ela. Porque aí você vai saber direitinho onde localizar no livro, em qual parte do DSM você tem que se concentrar mais. No caso de BH, rolou. O que eles cobraram de Dalgala Rondo não caiu em nosologia nenhuma. Não caiu. Só caiu aquelas questões dos capítulos iniciais. Estava bem dentro do esperado lá. Eu achei que tivesse mais questões, na verdade, mas ainda as que caíram foram bem tranquilas. Meu querido Rodrigo, um prazer em conhecer você. Continue sempre com essa forma soft de ver a vida, de lidar com as situações, enfim, de transmitir esse conhecimento. Porque agora você vai entrar no serviço público e você vai nos representar lá também. Além de se representar na sua família, é claro. Se Deus quiser. E acho que as suas crenças também vão ser necessárias lá dentro. Mas você vai começar a enfrentar algumas batalhas, algumas dificuldades inerentes do serviço público. Quem está entrando no serviço público achando que agora relaxou, não. Não, muito pelo contrário. Agora que começa. Agora começa. É uma outra fase da vida. Com certeza. É uma outra fase da vida.